Abra sua Bíblia, por favor, em Atos no capítulo 16, no versículo 31, Atos 16, 31, eu vou ler somente esse versículo no Almeida Revista e Atualizada, porque onde a vida inteira eu decorei, citei esse texto e parece que lê-lo em outra hoje, parece que está errado, então, mas todo o restante da minha leitura bíblica vai ser na Nova Almeida Atualizada, uma versão que eu tenho recomendado bastante e ela mantém o estilo das versões mais antigas, aquele texto clássico baseado no sistema de literalidade na tradução, mas ela também tem um tom das mais novas, das mais modernas, de linguagem acessível, que é a chamada das traduções por equivalência e não só por literalidade, Atos capítulo 16, verso 31, estamos na temática da família real e o meu assunto a ser compartilhado com vocês hoje, o tema da minha mensagem é salvação para a família, o texto sagrado diz assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, você pode repetir isso comigo, diga, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, bom, que há um projeto divino para abençoar as famílias, isso é incontestável, embora a gente sempre reconheça que salvação é uma experiência individual, o plano e o projeto de Deus envolve as famílias, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo pega essa frase na carta aos Gálatas, ele diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão com essa frase, ou seja, através de você ou da sua linhagem, da linhagem de Abraão viria o Cristo, a Bíblia diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Deus pensa em termos de família, no entanto, nós não podemos negar que o plano e o projeto de Deus, quando falamos a respeito de salvação, seja sempre de aplicação individual, e eu quero tentar construir esses dois valores, uma salvação que é individual, um plano e um projeto de Deus para a família, e tentar apresentar para você uma visão importante que devemos carregar a respeito do anseio e da cooperação com Deus para a salvação dos nossos familiares. E começo a partir desse texto, porque em toda essa minha vida de crente, não apenas os 28 anos de ministério pastoral, os 30, onde já estou pregando, mas desde que eu era garoto, talvez esse texto, crer no Senhor Jesus será salvo tu e toda a tua casa, tem sido uma das frases que eu mais ouvi dentro da igreja, e a maioria das vezes, não apenas nas igrejas que frequentei, mas em outros círculos onde visitava e com quem tinha relacionamento, as pessoas apresentavam esse versículo como se fosse uma promessa de Deus. E até hoje muitas pessoas fazem, até hoje vejo pregadores, inclusive alguns amigos, gente que eu respeito, alguns que me ensinam e me abençoam, que defendem a ideia de que isso é uma promessa e você precisa acreditar e reivindicar. Mas a pergunta a ser feita é, esse texto é de fato uma promessa? Porque embora o texto fale a respeito da salvação para toda a casa, eu acredito que ele precisa ser bem entendido. Quando o texto é recebido abraçado por alguns como uma promessa que não apenas estimula a fé, mas o estimula na sua responsabilidade, eu não vejo muito problema e durante muito tempo eu preferia nem discutir muito o assunto, se era ou não uma promessa, conquanto que mantivesse a pessoa naquela dinâmica de acreditar que Deus vai fazer algo pela sua família e que ela se envolvesse no processo. Mas ao longo do meu ministério pastoral, à frente de várias igrejas em cidades diferentes onde plantamos e estabelecemos vários trabalhos, algo que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas terceirizam algo para Deus. Porque acredito que se Deus prometeu salvar minha família, Ele vai fazer, e se Ele vai fazer, Ele que o faça, não tem nada a ver com isso. E é quando entra esse entendimento equivocado, que nós temos não só o elemento da negligência que somado ao engano termina sempre na falta de resultados. E essas atitudes erradas na vida dessas pessoas normalmente são fruto de uma compreensão equivocada. Então, eu gostaria que a gente trabalhasse três aspectos aqui bem distintos. O primeiro, o questionamento. Há uma promessa de salvação para a família toda, de cada crente? Depois de discutir isso, temos responsabilidades? Há algo que devemos fazer pela nossa casa no sentido da salvação deles? Para só, depois de conversar dessas duas coisas, a gente falar, eu vou terminar em terceiro lugar, apresentando aqui para vocês algumas recomendações práticas. Bom, diante da pergunta e do questionamento aqui em primeiro lugar, se esse texto é uma promessa de salvação para a família toda, eu quero te dizer que eu não acredito nisso. Eu vou dar três argumentos pelos quais eu não acredito nisso. O primeiro é que ele contraria toda a mecânica ou a dinâmica da salvação. Nós precisamos, de fato, compreender e entender que a palavra de Deus trabalha de uma maneira muito clara qual é o processo pelo qual as pessoas são salvas. Então, em Marcos, no capítulo 16, nos reciclos 15 e 16, Jesus diz aos seus discípulos, Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Qual é a dinâmica? A palavra é pregada e daqui a pouco vamos falar porque ela é pregada, porque ela é a única que pode gerar fé no coração do ouvinte e se a pessoa crer, ela será salva e se ela não crer, já está condenada. A dinâmica é simples assim. Agora, não faz sentido eu acreditar que porque eu abracei a fé e Deus prometeu salvar a família dos que abraçam a fé, então, independente dos meus familiares crerem ou não, ouvirem ou não o Evangelho, corresponderem ou não, eles estão salvos porque pegaram carona na minha fé e na promessa que eu tinha. Isso contraria a dinâmica da salvação. O próprio Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, naquele clássico versículo de João 3,16, o Senhor Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como evitar se perder e ser salvo? Crendo. Verso 17, Jesus diz, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Como o mundo pode ser salvo em vez de condenado? Crendo. Verso 18, quem nele crer não é condenado, mas o que não crer já está condenado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, esse é o último texto que eu quero ler falando dessa dinâmica, ele diz, no versículo 11 de Romanos 10, todo aquele que nele crer, e ele está citando a Escritura e diz, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? E agora outra citação bíblica, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar. Na sequência, qual é a lógica que Paulo aplica? 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Ou seja, se para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor, como é que eles vão invocar se primeiro não crerem? Depois que ele pergunta isso, ele pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Porque se para ser salvo tem que invocar, para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir. E ele questiona, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele está falando de um efeito em cadeia. Ou seja, para que alguém termine invocando o nome do Senhor, o que o leva a ser salvo? Ele precisa crer, para crer tem que ouvir a palavra, para ouvir a palavra tem que ser pregada, porque a palavra esteja sendo pregada. Os crentes precisam ser enviados e mobilizados para essa tarefa, para essa missão, ou a grande comissão que temos, de levar o Evangelho a todos. Agora, deduzir que alguém será alcançado apenas porque é familiar de alguém que já creu, fere completamente a dinâmica da salvação, e eu nem vou me estender muito nisso, pelo fato de que me parece muito lógico. O segundo argumento, pelo qual eu entendo que não é uma promessa, é porque olhando o contexto do texto, eu sou de uma época onde isso se repetia mais dentro da igreja do que hoje, essas frases, esses ditados que já foram populares no nosso meio Evangelho, já não se ouvem tanto, mas eu lembro que meu pai repetia muito um ditado, texto sem contexto, não passa de pretexto. Quando você pega um versículo como esse que nós lemos sozinho, fora do contexto, você pode tirar deduções equivocadas. Então, normalmente, na interpretação bíblica, nós perguntamos o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito, e isso envolve avaliar o contexto. E quando a gente volta lá em Atos 16, nós lemos o versículo 31, que diz, responderam-lhe, creio no Senhor Jesus, serás salvo tu e toda a tua casa. Os versículos anteriores, eu quero ler agora do 23 até o 30, nos mostram o contexto. Paulo e Silas estão pregando na Grécia, em Filipos. Eles encontram a mulher possuída de um espírito de adivinhação. Paulo, na autoridade do nome de Jesus, expulsa o demônio. O demônio, depois de sair daquela escrava, ela já não tem mais a habilidade sobrenatural que tinha de adivinhar, mas a Bíblia diz que com a prática da adivinhação, debaixo da inspiração maligna, ela dava lucro aos seus senhores, aos seus donos. Agora os camaradas bravos denunciam, Paulo e Silas, como que lesando eles e o seu negócio. Paulo e Silas passam por um julgamento sumário, o seu direito de Estadão Romano de Paulo não é respeitado. Eles não apenas são presos, são açoitados. E é nesse contexto que nós vamos continuar a história, verso 23. Depois de lhes darem muitos açoitos, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então, vamos pensar no pacote. É diante dessa pergunta, que devo fazer para que seja salvo? De uma pessoa, dentro de um contexto, que Paulo e Silas agora respondem para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não creio que o que Paulo está falando aqui se aplica de forma genérica a todo e qualquer cristão, em todo e qualquer lugar. Eu creio que é uma resposta pessoal. Eu creio que, na verdade, Paulo tem um entendimento de um desfecho daquela história e, para mim, ele está falando por revelação do Espírito Santo. Nós vamos olhar o contexto para ver isso. E aquilo que ele tem uma revelação de Deus específica para essa pessoa não é necessariamente o plano de Deus que se repete para toda e qualquer outra pessoa. Um exemplo, antes de avaliarmos esse contexto. Em Atos 27, 26, a Bíblia diz que Paulo estava num navio cujo destino era Roma. Ele apelou para ser julgado por César em Roma. Estava sendo transferido para lá com muitos outros preços. O navio acaba naufragando. Eles vão parar na ilha de Malta. Nesse processo, Paulo se levanta quando o navio está para Iapique e diz, o anjo do Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo e diz, nenhum de nós vai se perder nesse processo. No final, depois compartilha a revelação que ele teve, ele termina dizendo assim, é necessário, porém, que vamos dar numa ilha. Quando a gente vê a revelação de Paulo, é uma revelação para aquele grupo, daquela viagem, daquela época. Não há revelação para todo crente em qualquer lugar. Não há uma promessa de que nenhum de nós, se naufragar, não vai morrer porque vai achar uma ilha no meio do caminho. Não é algo que se aplica genericamente a todo mundo. Aliás, ao longo da história, nós temos muitos cristãos que morreram num naufrágio sem encontrar nenhuma ilha, porque eles não carregavam uma promessa de intervenção específica, como a revelação que Paulo teve só para aquele grupo. Por que eu entendo que Paulo está falando com esse carcereiro debaixo de revelação? Bom, a Bíblia diz que lá pela meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Meia-noite hoje é um horário que alguns ainda não foram dormir, mas naquela época era metade da noite mesmo. Me parece, a Bíblia diz que o carcereiro acorda com o terremoto, então os presos estão mais perto, estão ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. Quando vem o terremoto e abre as portas da prisão, rompe as cadeias de todos, esse homem fica desesperado e aí você vai ter que entender algo que era um elemento cultural dentro do Império Romano. um guardião de presos responderia com a própria vida no caso dos presos fugirem. Quando ele acorda com o terremoto, com tudo chacoalhando, vê aquelas portas escancaradas e imagina que todo mundo fugiu, ele já sabe que ele vai responder com a vida e ele desesperado, sabendo que não só a sua carreira de carcereiro acabou, mas a sua vida terminou, ele decide adiantar o processo. No momento que ele pega da espada e está no escuro, Paulo grita para ele de onde está, não faça esse mal a você, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Esse camarada chega tremendo, como é que Paulo sabe o que esse camarada em outro ambiente está para fazer? Paulo estava falando debaixo de revelação do Espírito Santo, não existe nenhuma outra lógica, a Bíblia diz que chegando, o verso 30 diz, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e depois trazendo-os para fora, então está escuro, ele pediu luz, ele não consegue ver onde Paulo e Silas estão, eles não podiam ver aonde ele estava, o que estava fazendo, mas Paulo sabia naquele momento que o cara estava pensando em matar, em se matar, ele não pediu permissão para os pergentes, posso tirar minha vida? ele achou que todo mundo tinha ido embora, ele nem sabe que ninguém está lá, como Paulo sabe o que ele vai fazer? Eu não vejo outra lógica aqui, a não ser o fato de que enquanto aqueles dois estão orando e cantando louvor, o Espírito Santo está alimentando algo neles, vou fazer algo essa noite, essa história termina com salvação, você consegue imaginar os presos com a porta à prisão aberta, as correntes com o pedra e ninguém correr? Ninguém foi embora. Alguma coisa está acontecendo ali e é o ambiente e Paulo já sabe o desfecho da história, não apenas haverá salvação para você, mas para toda a sua casa, aquele homem entende uma palavra, se o plano e o projeto de Deus é salvar não apenas a mim, mas toda a minha casa, eu tiro vocês da cadeia, vocês vão lá na minha casa pregar para todo mundo e nós olhamos e encontramos, daqui a pouco nós vamos ler isso, que foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram, de modo que o que eu e você precisamos compreender é a responsabilidade que temos de, se queremos salvação para nossa casa, levar o evangelho a eles e não esperar sentado e braço cruzado imaginando que Deus tem uma promessa, então que faça a ele. Quem está entendendo aí, diga amém. Terceiro argumento, primeiro, contra a mecânica e a dinâmica da salvação, a segunda razão pela qual eu creio que não há promessa porque se tratava de uma palavra pessoal e a terceira e última que para mim essa é incontestável é que nós temos textos e declarações tanto de Jesus como do próprio Paulo contrárias à ideia de que essa era uma promessa. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12 do verso 51 ao 53 Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É lógico que nós estamos a entender o que Jesus está falando. Quando Ele está dizendo vim trazer paz, vim trazer divisão, isso não é uma contradição de quando Ele diz a minha paz vos dou. Quando Jesus diz minha paz vos dou, Ele está falando de paz interior, não circunstancial. Aqui quando Ele diz não vim trazer paz, vim trazer divisão, Ele está falando do lado de fora, não do lado de dentro. O que Ele estava dizendo aos seus seguidores que quando muitos deles se posicionassem para crer nele, haveria oposição da família, haveria perseguição da própria família. Agora, se o próprio Jesus, o verbo encarnado, tivesse conhecimento de uma promessa de que quando um crer todo mundo vai crer, então Ele não poderia dizer que veio trazer divisão para aquela casa que haveria perseguição e oposição. Ele deveria dizer, olha, mas fica tranquilo porque agora você está debaixo de uma promessa e todo mundo lá vai ser salvo. Não é esse o argumento. Paulo em 1 Coríntios no capítulo 7, Ele diz assim no verso 16, pois você é uma mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você é um marido, como sabe se salvará a sua mulher? Se o próprio Paulo acreditasse que o que ele falou para aquele carcereiro é uma promessa para todo crente de que se ele criou sua casa, inevitável, automaticamente seria salvo, como é que ele colocaria em xeque isso? Perguntando, como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo, se a sua esposa vai ser salva? Ué, se eu tenho promessa vai ser porque Deus é fiel, vai cumprir o que falou e ponto final. Mas quando falamos da salvação é inegável que é a vontade de Deus e não é a vontade de Deus que apenas familiares de gente que se converteu se salvem. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos os que o invocam, que Ele não faz a excepção de pessoas. Então Deus deseja que todo mundo seja salvo, mas como Ele atrai ao Evangelho e não arrasta ninguém, não basta apenas eu e você sabermos o que Deus quer e o que Ele disponibilizou. Nós precisamos entender que é responsabilidade de cada pessoa aceitar ou não, crer ou não na oferta de salvação que é oferecida. Quem está entendendo, diga bem. Então, eu não posso olhar para esse texto e trabalhar isso como uma promessa. Agora, meu papel aqui não é minar a sua fé. Puxa passou, eu entrei nesse lugar crendo que minha família seria salva, que eu tinha uma promessa e o Senhor tirou meu último fio de esperança. Não. Se você entende que Deus quer salvar a sua família de qualquer forma, não é porque você foi salvo que eles têm que ser salvos, é porque Deus amou o mundo e o mundo é você, é cada um dos seus familiares, é porque Ele realmente deseja que todos sejam salvos. Mas em vez de esperar que Deus faça sozinho algo que não é responsabilidade dEle sozinho, mas que você pode cooperar com Deus, aí a coisa muda de figura. O que eu quero é justamente provocar em você não só a esperança da salvação dos familiares, mas que você entenda um pouco mais a sua responsabilidade em relação a isso. Para que em vez de apenas esperar, ainda que contando com a ação de Deus, você coopere com Ele, você trabalhe junto com Deus para a salvação dos seus familiares. Então isso nos leva ao segundo ponto, o que fazer por sua casa. Nós temos que fazer a mesma coisa que o carcereiro fez. Deus tem um plano de salvação para todo mundo? Tem. Bora pregar o Evangelho para todo mundo é. A lógica ali foi muito simples. Nós lemos até o verso 30, já tínhamos lido 31, no 30 ele pergunta o que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Verso 32, 33, que é a continuação de Atos 16, diz assim, E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. O Evangelho é pregado, é comunicado, porque essa é a maneira como a salvação é levada. Eles correspondem, abraçam o Evangelho. Paulo e Silas fazem discípulos, já batizam aqueles familiares do carcereiro. E nós temos o quê? O desenho que Deus quer que aconteça nas nossas famílias. quando alguém se converte, ele precisa ser a porta de entrada da pregação do Evangelho para o restante da sua casa, para o restante dos seus familiares. Não é apenas crer e esperar que Deus faça, é ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho ao restante da sua família. Quem está entendendo aí, diga amém. Bom, essa expressão sobre crer no Senhor para ser salvo a pessoa e a sua casa, ela aparece duas vezes no Novo Testamento. Uma delas está em Atos no capítulo 11. No capítulo 10 de Atos, nós vemos que um anjo de Deus aparece a um centurião romano que morava em Cesareia Marítima, chamado Cornélio. Ele diz, olha, manda chamar Pedro em Jope. É uma cidade a 60 quilômetros de distância. Trecho que o apóstolo Pedro para preguer o Evangelho cobre em dois dias a pé. Eu fico imaginando, hoje seria de bicicleta, não é, Marcelo? Eu fico imaginando se nós daríamos conta do recado, 30 quilômetros por dia de caminhada. e ele anuncia, olha, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. O anjo anunciou isso. Quando você lê o capítulo 10, você não encontra essa frase, ela só aparece no capítulo 11, que é quando agora Pedro volta para Jerusalém, os judeus de Jerusalém ouviram que ele esteve na casa de um gentil, de um não judeu, pregando. Isso no Velho Testamento, na lei, na antiga aliança, era terminantemente proibido ao judeu e quando Pedro chega, ele encontra a galera toda da igreja com pedra na mão esperando ele. Ouvimos dizer que você entrou em casa de gentios e comeu com eles. O Pedrão diz, espera lá, deixa eu me explicar. E na explicação, ele diz assim nos versos 13 e 14 de Atos 11, falando sobre Cornélio, ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que ele disse, envia alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Ele começa a falar não apenas do que o anjo falou para Simão, de como o Espírito Santo falou com ele quando os homens chegaram, ele conta o desfecho da salvação, do derramar do Espírito Santo, então todo mundo se acalma, dá glória a Deus e a partir desse momento a porta da salvação é reconhecida por eles como definitivamente aberta a todos os gentios e não só os judeus, o que até então não era algo no qual eles estavam trabalhando, ainda que o Senhor tinha dito que eles deveriam ser testemunhas até os confins da terra, eles não estavam se movendo para cumprir a grande comissão. A partir do momento em que Cornélio entende Deus tem salvação não só para mim mas para toda a minha família, o que é que Cornélio faz? A mesma coisa que o carcereiro, então minha família, minha casa tem que ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que quando Pedro chega e o Cornélio teve dois dias, ele reuniu a turma toda. Aliás, a expressão ali casa do grego oikos ou oikos, ele fala não só de consanguinidade, até aqueles que eram íntimos, que frequentavam a casa são considerados dentro disso e o Pedro chega e tem uma galera lá para ouvir o Evangelho porque esse cara entende, se Deus tem algo que vai mudar a minha vida e a minha eternidade, todo mundo que eu amo, todo mundo com quem eu me importo precisa disso e o Evangelho foi pregado a todo mundo. Então, se nós queremos salvação para a família, não existe outro caminho. Pastor, eu sou um novo convertido, outro dia alguém me falou, eu não sei nem direito como pregar, eu falei, traz para mim ou leva um de nós, convide seu líder, alguém que te discipula, alguém que ministra a sua vida, nós temos formas e maneiras pelas quais isso pode acontecer, o que nós não podemos é ficar dando desculpa e não levar o Evangelho aos nossos familiares. Então, se entendemos, não depende mera e simplesmente nem do que Deus já sinalizou que quer, nem do que Ele já provisou, não em Jesus, mas para que essas pessoas atendam, experimentam o que Deus tem, elas precisam atender uma palavra específica, o caminho é, o Evangelho tem que ser pregado aos nossos familiares. Então, quando a gente simplifica e entender há uma vontade de Deus, mas não há promessa que faz com que alguém automaticamente seja salvo só porque é meu familiar, quando eu entendo que eu tenho responsabilidade, mas que eu posso cooperar com Deus nesse processo, isso me tira de um lugar, de uma inércia e me faz cooperar com Deus para que o processo de salvação dos nossos familiares avance. Nós estamos crendo que ventos de restauração estão soprando sobre nossas famílias nesses dias, você crê nisso, mas nós não podemos limitar o desejo de Deus de abençoar sua casa só com um relacionamento melhor, com restauração, Deus convertendo o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, do marido à esposa e vice-versa, e não colocar nesse pacote a essência do que de mais importante Deus oferece ao ser humano, que é a salvação. precisamos lutar pela salvação da nossa casa. Então, entendido que não é uma promessa que vai ter cumprimento automático na vida dos meus familiares só porque eu crie, mas que a gente, então, tem responsabilidade de cooperar com Deus porque Ele quer levar a salvação a todos, eu gostaria de terminar aqui em terceiro lugar apresentando algumas recomendações práticas. Eu quero apresentar cinco delas. A primeira delas, normalmente, eu chamo de pregação silenciosa, mas a gente pode chamar isso de bom testemunho. Em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, o que Ele está dizendo? Ele não está falando apenas do bom testemunho no sentido de Ele substituir a pregação do Evangelho. Aqui nós não temos uma coisa que concorra com a pregação do Evangelho. Nós vimos que para alguém ser salvo tem que invocar o nome do Senhor, para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir a palavra que tem que ser pregada. Eu me lembro que há um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, eu fiz um post falando da importância do bom testemunho com esse versículo, citando exatamente esse versículo. E as pessoas, principalmente aqueles crentes que acreditam tenham chamado para causar, eles começam a fazer um alvoroço, você fica tentando entender porquê. Onde já se viu? A Bíblia manda pregar o Evangelho, a mesma Bíblia às vezes manda você fechar a sua boca e convencer pelo testemunho. Não é uma contradição, nem uma substituição, é um complemento. ou seja, uma coisa não concorre com a outra, ela na verdade coopera, fortalece, ou como dizia a geração de meus pais e às vezes eu fico tentando achar uma chance de gastar o vocabulário, corrobora. É bonito corrobora, não é gente? Fortalece. Então, ele está dizendo que a palavra tem que ser pregada, claro, quando ele diz assim, para que se ele, o marido, ainda não obedece a palavra, como é que ele vai obedecer uma palavra que ele nunca ouviu? É lógico que a palavra, está implícito que a palavra já está sendo pregada, mas há um momento onde pessoas que não têm um bom testemunho, tudo aquilo que elas fizeram ao pregar a palavra e tentar expirar fé, elas anulam depois com um testemunho que rouba completamente a credibilidade do Evangelho. Um mau testemunho, no caso. Quantas vezes na minha vida, meu ministério de pastor, já fui visitar familiares de gente que frequentava a igreja, aproveitava a oportunidade de pregar o Evangelho, às vezes ouvia gente dizendo, olha o que o senhor fala é bonito e inspirador, mas o que eu vejo aqui em casa não me inspira nada. E às vezes você começava a mexer na vida de uns e parece que o único crente da família era o menos crente de todos e todos os outros não crentes eram mais crentes que ele. Aí como que vivendo de uma forma tão contraditória a palavra, alguém vai conseguir inspirar a fé de outros por mais que pregue? Então, obviamente, não estamos falando a respeito de não pregar, estamos falando da importância de que depois de pregar haja um bom testemunho, às vezes só o bom testemunho depois da mensagem já comunicada, aquele silêncio vai falar muito mais alto, vai fazer um coro com a mensagem que já foi pregada, mas nós temos a responsabilidade de dar um bom testemunho. Porque não adianta você querer que os seus familiares se convertam se você vive da mesma forma ou pior do que eles. Quem está entendendo, diga bem. Segunda recomendação prática, Colossenses 4 e 5 fala da importância de usar de sabedoria para a conscrição de fora. Essa expressão são de fora, está falando dos que não são da igreja, ou seja, aqueles que ainda não creram. Colossenses 4 e 5 diz assim, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Outras traduções dizem a oportunidade. O que é ser sábio no modo de agir com os que são de fora? A Bíblia dá orientações a respeito de como o crente deve saber lidar com o não-crente. Uma delas. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, se entrar um incrédulo no meio de vocês e todos vocês passarem a orar em línguas, ele vai dizer que vocês estão loucos. Na verdade, ele não afirma, ele pergunta e ele está levando todo mundo a essa conclusão. Porventura, ele não vai dizer que todos vocês estão loucos. Gente, a primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, isso que eu era crente, mas não conhecia aquilo, já foi assustador, imagina o não-crente. Ou seja, Paulo não está falando contra a manifestação. Nos capítulos 12, 13 e no 14, quando ele fala isso, ele está falando dos dons, ele está autenticando, ele diz que ele fala em língua mais do que todo mundo, que ele é grato a Deus, não está falando contra, mas ele está dizendo que tem coisas que você pratica, ou só você e Deus, ou no contexto dos seus irmãos maduros, mas não faz na frente do incrédulo que não entende isso e vai achar loucura. Agora, tem gente tentando pregar o Evangelho e ele o apresenta ou vive de uma forma tão intensa e assustadora que essas pessoas dizem é ruim que eu quero esse negócio para mim. Até quando falamos de gente crente, não é qualquer assunto que é para ser falado ou discutido. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que nasceu de novo é uma criança espiritual. Pedro escreve e diz como crianças recém-nascidas desejem o puro leite espiritual a fim de crescer para a salvação. Novo convertido não tem que discutir questão teológica profunda, ele só precisa de alimento para crescer naquele momento. A Bíblia fala que adultos, sim, têm dieta, alimento sólido, mas que os mais novos precisam de leite. Agora, se a gente não discute essas coisas nem com crente que ainda não tem maturidade, o que dizer tentar pregar ou explicar determinados assuntos a alguém que nem se converteu. Mas, muitas vezes, nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria na forma de lidar, na maneira como apresentamos o Evangelho, nas abordagens. Então, por exemplo, eu já vi gente tentando tocar o terreno no não-crente. Então, vamos apelar para o medo do inferno. Você está indo para o inferno. Outro dia, eu falei, tu está maluco falar com os outros assim? Todo mundo vai correr de você. O senhor não creia no inferno? Eu falei, creio. Mas a palavra Evangelho significa boas novas, não mais novas. O que você está dando não é boa nova, é uma notícia. Você está indo para o inferno. Qual é a boa nova? Todo mundo nasceu condenado, destinado ao inferno. Mas Cristo vem intervir para mudar isso. E aí, você tem que apresentar a boa notícia. Agora, se você só aponta o dedo e sentencia o camarada ao inferno, você simplesmente vai assustá-lo e afastá-lo. Jesus comparou o Evangelho à pesca, à pregação do Evangelho. e eu não sei se você sabe, mas na pescaria se usa iscas. São atrativos. Paulo diz, eu me fiz de judeu para pregar aos judeus, eu me fiz como alguém sem lei para pregar aos que estão sem lei, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. o que ele estava dizendo? Eu uso de sabedoria, eu crio as conexões necessárias com cada grupo para poder apresentar o Evangelho com sabedoria. Agora, se nós não temos, eu vejo gente que ele já começa tentando tirar tudo que o pobre coitado do pecador tem. O negócio é o seguinte, você precisa de Jesus senão você vai para o inferno, vai para andar com Jesus, pode abandonar a sua bebidazinha, o seu cigarrozinho, o seu badeadinho, esquece a baladinha, o cara já não tem mais nada, só tem aquilo e ele começa tentando tirar tudo, como é que você acha que a pessoa vai reagir? Quando eu era garoto, pré-adolescente, eu lembro de um cachorro que nós tínhamos lá em casa e que às vezes a gente dava uns pedaços de osso e a gente não conseguia mais tirar, porque toda tentativa de tirar ele avançava. Gente, na hora que aquele osso estava velho, fazendo aniversário, uma coisa nojenta, eu lembro de um dia, tentei uma manobra rápida para pegar e o cachorro avançou. Agora, se você jogar um bifão de carne, a troca fica bem mais fácil. Muitas vezes, antes de tirar o que o pobre coitado tem, nós só precisamos oferecer algo melhor, que seja tão atrativo, tão fascinante, que diz, não preciso mais disso. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente compreende a necessidade de usar de sabedoria, então, não se trata só de comunicar o Evangelho, mas de como nós vamos fazer isso. Terceiro lugar, não desistir dos céus. Antes de Paulo dizer, como sabes ao marido, se salvarás a sua esposa e vice-versa, tratando o assunto como uma incógnita, como algo que não é certo. Nos reciclos 12 e 13, e aqui Paulo estava abordando o assunto de casamento, divórcio, no verso 12 e 13 ele diz assim, aos outros digo eu, não senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, se você se converteu, mas o seu cônjuge com quem você vive não, você não tem um motivo para abandoná-lo porque ele não abraçou a sua fé. Qual é o motivo para não abandoná-lo? A mesma esperança que Pedro aborda em 1ª de Pedro 3. Mulheres, sejam submissas ao seu marido para que se eles ainda não obedecem a palavra. Esse ainda eu acho fantástico. Não converteu ainda, mas tem possibilidade de converter. É o que? É aquela esperança de poder produzir resultado. Não houve resultado imediato, mas pode ser que haja no futuro. Outro dia alguém falou, mas eu não sei se ele será salvo. Eu falei, também não sabe se não será. Por que você quer só pegar a possibilidade de que não seja? Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para os familiares e dizer, nós vamos lutar por eles. Irmão, você acha que quando Saulo estava no auge da perseguição à igreja, alguém olhava para ele como um candidato potencial a ser o grande apóstolo dos gentios? Ninguém enxergava isso nele. Mas porque Jesus mandou orar pelos que perseguem, talvez ele foi uma das pessoas que mais recebeu oração no início da história da igreja, mas ninguém necessariamente tinha aquela expectativa. Deus pode mudar a história das pessoas de uma forma impressionante. Gente que está dura hoje pode amolecer ao evangelho amanhã, como infelizmente gente que está aberta hoje pode endurecer amanhã. Então, nós precisamos ter esse posicionamento de esperança, ter o bom testemunho, usar a sabedoria e não desistir. Não converteu ainda, mas pode converter. E se não converteu ano que vem, pode ser o outro. Se não converteu o outro, pode ser o outro. um dia uma pessoa desabafou e falou para mim e para minha esposa, ah, pastor, eu acho que Deus não quer salvar meu marido. Ela falou, por que não? Ela falou, já faz mais de três anos que eu estou orando. Ela falou, vai conversar com Dona Lúcia. Dona Lúcia e o Álvaro hoje são diáconos da igreja. Hoje perguntei para ela no primeiro culto aqui, quanto tempo mesmo a senhora orou pela conversão do seu Álvaro? Ela disse, 32 anos. Então, depois, quando você estiver com 33, me procura para ver se vale a pena desanimar. Por enquanto, há esperança. Quem está entendendo, diga amém. Então, não vim aqui minar sua fé quando eu falo que não há promessa. Independente de você ter uma promessa especificamente para a sua casa, Deus deseja que todos se salvem, inclusive a sua casa. Isso basta para que a gente coopere com eles. E nesse processo, além de dar o bom testemunho, além de usar de sabedoria, além de não desistir deles, em quarto lugar, eu quero destacar a importância de oração por salvação. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim, antes de tudo. Você sabe o que significa essa expressão no grego, antes de tudo? Significa antes de tudo. Prioridade zero. Às vezes, a gente fica esperando uma coisa diferente, em vez de ser só o que está lá. Prioridade zero. Antes de qualquer outra coisa, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, o que inclui seus familiares não convertidos. Orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Então, agora eu falo de orar por todos e também especificamente por autoridade. Por que eu oro por todos e também pelas autoridades? Ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos. Eu não acredito que alguns pregam sobre uma expiação limitada, que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Isso é absurdamente contraditório a todas as declarações explícitas de que Deus quer salvar a todos. O desejo de Deus é que a salvação se estenda a todos, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos orar para cooperar com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Nós não conseguimos esgotar o mistério por trás de por que a oração está conectada ao cumprimento da vontade de Deus. A gente pode dar diversas explicações, mas é um mistério tão profundo e rico que eu não ousaria dizer que a gente tem a capacidade de desvendar. Mas Jesus nos ensinou a orar, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Deus que quer estabelecer o seu reino também quer que a gente clame pelo estabelecimento do reino. O Deus tem a vontade a ser executado, espera que nós oremos para que essa vontade seja cumprida. A verdade é que o homem coopera com Deus e o avanço do reino de Deus na terra por meio da oração. E nós devemos orar por todos, incluindo os nossos familiares, porque Deus deseja que eles sejam salvos. Se não existe cooperação nenhuma entre a oração e a chegada à salvação, por que teríamos uma instrução como essa? Agora, o que a gente precisa entender, e aqui eu vou apresentar isso de forma muito resumida, se você tem familiares não crentes e quer orar por eles, eu te aconselho, em algum momento, se você não ouviu falar sobre isso ainda, achar lá na internet uma mensagem minha chamada de intercessão para a salvação. A gente só faz a conexão entre o que é a oração para a salvação e como especificamente devemos orar. Mas, o que eu quero apresentar aqui é que esse tipo de oração não é só chegar diante de Deus e dizer, Deus, salva fulano. Eu lembro de uma reunião de oração que eu estava e vi alguém que tinha aquele peso pela salvação da sua família, mas ele ficava diante de Deus dizendo assim, meu Deus, salva fulano, salva Beltrano, salva meu tio, salva minha tia. Não é pedir para Deus salvar. Deus já quer salvar, não só quer, Ele já fez tudo para a salvação deles. Então, não se trata de pedir que Deus salva, como se Ele precisasse ser convencido que essas pessoas têm que ser salvas. Nem que elas precisem de salvação ou que Ele precise ser convencido a querer salvá-los. Aonde a oração entra? Ela entra interferindo numa dinâmica específica do processo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se há uma cegueira espiritual, normalmente nós nos levantamos, começamos a interceder, Senhor, remove essa cegueira espiritual dos olhos desse familiar. Abre os olhos dele, traz entendimento espiritual. Nós oramos por arrependimento, porque arrependimento, se por um lado tem uma parcela da responsabilidade humana, quando a Bíblia diz arrependei-vos o imperativo, por outro lado, tem parte do processo como sendo de Deus. Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, que é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é nem só um, nem só outro, mas nós oramos, Espírito Santo, encontra lugar no coração desse homem, que em vez de resistência haja abertura. Muitas vezes nós vamos orar e clamar a Deus que use circunstâncias para trabalhar na vida de alguém. A Bíblia fala que o filho pródigo quando chega no fim do poço, a Bíblia diz caindo em si. Estava fora de si em tudo que fez, mas só caiu em si quando o negócio ficou ruim. Outro dia alguém falou, pastor, quanto mais eu oro por um familiar meu, pior fica a vida dele. Eu falei, isso é um bom sinal. Falei, não, mas eu estou orando para melhorar. Eu falei, talvez não melhore nunca enquanto ele não reconhecer sua miséria, sua insuficiência. Muitas vezes Deus pode trabalhar de formas diferentes. Agora, como nós não sabemos qual é, normalmente eu intercedo. Senhor, trabalho nas circunstâncias à volta, da forma como o senhor bem entender, mas que essas coisas cooperem para que ele entenda sua condição de pecador, para que ele reconheça o senhor como salvador. Enfim, eu disse, não ia detalhar, não vou tentar fazer isso, mas nós precisamos aprender a orar por salvação. Então, em primeiro lugar, falamos do bom testemunho, a pregação silenciosa, que não substitui aquela que já tratamos no tópico 2, mas complemento, falamos de usar de sabedoria, não desistir dos seus, agora oração por salvação. Em terceiro e último lugar, uma palavra aos pais ou futuros pais. Conduzir seus filhos a Cristo é a maior missão que um pai tem. Não tem nada mais importante que isso, nem amamentar e trocar fralda é mais importante que conduzir nossos filhos a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 4, diz, e vocês pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127. A palavra herança significa propriedade, os filhos não são nossos. Deus nos confiou e um dia nós vamos prestar contas a Ele e nós temos a responsabilidade de levá-los a Cristo. Eu lembro quando o Israel nasceu, a gente estava ali naquela novidade da experiência de paternidade, e um dia a Kelly olhando boba para ele falou, que anjinho. Eu falei, meu amor, é só a cara, aí dentro tem uma natureza caída. A natureza adâmica está aí dentro, daqui a pouco ela vai mostrar as suas garras e nós temos que conduzir esse pecador a Cristo. Nós não podemos olhar de outra forma. Falei, o efeito da ave do conhecimento do bem e do mal ainda não fez efeito aqui, no sentido de ser externalizado, mas está agindo aí dentro e nós precisamos levá-los a Cristo. É assim que nós temos que olhar para os nossos filhos. Tem muito pai terceirizando educação cristã. Não, já trago ele no culto e levo no Ministério Infantil. Meu irmão, o mundo bombardeia os seus filhos todo dia, o tempo todo. Você acha que trouxe uma vez na igreja e não conversa, não ministra a vida dele, que as coisas vão se encaminhar sozinha. Muita ingenuidade da sua parte. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes as pessoas falavam, que isso, vocês estão fazendo uma lavagem na cabeça das crianças. Eu falei, e você quer que eu deixe o mundo fazer a lavagem primeiro? Você está louco? Era Jesus neles o tempo todo. Eles ainda nem entendiam as coisas, a gente ministrava. Esposo como pedagoga, ela ama essa área de educação. Eu lembro que assim, tanto o Israel como a Alice, eles eram bebezinhos, ela ficava apresentando as cores, verde, azul, amarelo. Eu dizia, meu amor, essa criança, acho que não deve estar nem enxergando direito ainda, você acha que ela vai assimilar a cor? E ela dizia assim, em algum momento, quando começar, nós já temos a rotina de ensino. Eu, para tirar onda com ela, meu lado gaiato, eu muitas vezes, quando estava, eu lembro principalmente isso aconteceu com o Israel, o primeiro pobrezinho, sempre a cobaia. Eu estava com ele no colo, ele tinha mais ou menos uns seis meses, as pessoas quando vinham assim, brincar, fazer uma gracinha, pedir pegar no colo, e eu dizia, filho, fala para a Lelepip, as pessoas olhavam assustadas, tipo assim, o menino já fala? Nem papai e mamãe falavam. Aí eu falava aquilo só para ver a reação e caía na risada. Aí a Kelly me olhava, eu dizia, não, é para que a hora que conseguir falar já está aprendendo. Aí eu estava atinando com ela. Mas para a minha surpresa, só de ter feito essas brincadeiras, que não foi por tanto tempo, eu lembro quando o Israel estava em torno de uns dois anos de idade, um dia ele estava na sala, eu lembro até hoje, já sendo, ele brincando com o carrinho, ele, pai, eu amo, ele, pai, aquele segundo pai é, me olha. Eu parei o que estava fazendo, olhei, ele olhou para mim e fez assim, paralelepípedo. Eu acho que foi a vingança da alma dele, tipo, agora eu consigo, sai, sai de dentro de mim. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Eu falei, de onde é que saiu isso? Irmão, depois daquele dia, nós tocamos Jesus nessas crianças, Espírito Santo, Bíblia, Palavra de Deus, Reino de Deus, e a gente dizia, a hora que começar a entender, está tudo aí dentro. Quem está entendendo? E eu estou feliz de ver meu filho tocando o terror na minha neta. Ele fica o tempo todo perguntando, onde Jesus mora? Ela põe dedinho no coração, ela não sabe o que é coração, não sabe o que é Jesus, mas vá se empolgando com isso, porque ela nasceu para ser habitação de Deus e não outra coisa. Nós temos a responsabilidade de viver e respirar isso, mas é todo dia, pais, seus filhos precisam ser instruídos de forma prática, como que eles vão lidar com as pessoas que creem de forma diferente, que zombam da fé deles na escola, não esperem que outro faça isso. Eles precisam encontrar em vocês os pais os mais apaixonados por Jesus, porque tem pai que não vive uma vida séria com Deus, mas quer que os filhos sejam muito crentes, como é que você vai inspirá-los? Nós temos essa responsabilidade, nós precisamos orar com eles, ministrar a palavra, conversar com eles, ajudá-los nos dilemas. E se nós tivermos esse olho, por quê? Os filhos, falando de familiares, precisam ser salvos, principalmente esses, alguns de vocês se converteram, os filhos já eram criados, aí nós estamos falando de outro, crescidos, estamos falando de outra história, mas principalmente nós temos o privilégio de colocar todas as marcas, nós não podemos desperdiçar isso. Não adianta formar bons cidadãos com a sociedade, que no final das contas não sejam cidadãos do céu. É nossa responsabilidade conduzi-los a Cristo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, vamos ficar em pé, gostaria que nós terminássemos orando pelas nossas casas. Precisamos manter essa visão de que há um projeto de Deus para toda a família, embora a apropriação da salvação seja individual. Há um plano e um projeto de Deus de salvação para todas as pessoas, e isso inclui e não exclui a nossa família. No entanto, não se trata de uma promessa de cumprimento automático, e sim de uma sinalização de um propósito no qual eu e você temos que interagir com Deus. Em essência, o Evangelho tem que alcançá-los, mas nesse processo nós podemos cooperar e não atrapalhar. E quando vivemos o bom testemunho, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando usamos de sabedoria, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando não desistimos deles, ainda que não haja resultados imediatos, estamos cooperando em vez de atrapalhar. Quando oramos por eles, estamos cooperando. E principalmente, quando temos esse olhar e dedicação aos filhos, isso também é cooperar com Deus, porque a negligência seria o contrário, atrapalhar. Uma palavra específica agora aos homens, aos líderes de casa. Deus seja louvado pelo coração bom, pela inclinação, a espiritualidade que nossas esposas têm, pela forma como elas ajudam ministrar o coração dos filhos, mas não seja negligente com o seu papel de governo espiritual do lar. Josué se levanta diante de uma geração inteira e diz, decidam hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, está falando do pai de Abraão, que era idólatra, e diz, se aos deuses dos egípcios, e diz, eu e a minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. José está dizendo, não vou servir a Deus sozinho, eu tomei a decisão por mim e pela minha casa, vai todo mundo servir a Deus. Algumas estatísticas mostram que quando crianças se convertem, há uma probabilidade que de, mais ou menos ali, em torno de 10%, isso varia até perto de 17%, do restante da família se convertam depois dos filhos. Quando a mulher se converte, esse percentual sobe para mais de 30%, mas quando os chefes de família se convertem, mais de 90% dos seus familiares os acompanham. Existe algo a respeito do governo que nós, os homens, o governo espiritual precisamos entender. Enquanto alguns estão arrotando de forma arrogante, ditadora, quem manda aqui sou eu, deveria assumir o seu papel com cabeça espiritual do lar. Nós precisamos entender que a maior responsabilidade de buscar Deus e trazer Deus para dentro da nossa casa é de nós, os cabeças do lar. E nós precisamos abraçar isso. Vamos orar com toda a família, protegendo o coração deles, mas orando também pela conversão dos demais. Vamos gerar nos nossos filhos o zelo, não apenas pela salvação que eles receberam, mas por aqui eles precisam ser alcançados. Eu quero desafiar a tomar decisões, eu quero que a gente termine orando pelos nossos familiares. Talvez o seu núcleo familiar, pai, mãe e filho, já esteja ali todo mundo convertido, glória a Deus por isso. Mas talvez hajam outros familiares, pais, tios, sobrinhos, que precisem do evangelho. E eu gostaria que você orasse por eles. São raras as exceções que a gente tem, quase todo mundo em todos os níveis, servindo a Deus de forma firme, compromissada. Embora de vez em quando a gente encontra famílias inteiras assim que você diz, parece que todo mundo foi alcançado. Ou gente que diz não tem mais ninguém. Ouvi esses dias de alguém e diz não tem pai, não tem mãe, não tem mais irmão, já faleceu todo mundo, não tem mais ninguém de consanguinidade para ser ganho. Então, preserve a sua salvação e a da sua casa e foque naquelas pessoas com as quais você se importa e precisa ser alcançadas. Mas eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Talvez hajam filhos ou pais ou outros familiares que já se decidiram e hoje estão afastados e desviados e precisam de oração e intercessão da mesma forma e da pregação do evangelho para eles. Talvez não se desviaram, mas talvez estejam frios e nós não podemos assistir isso com indiferença. Precisamos lutar por eles. apresente diante de Deus a vida dos seus familiares nesse momento. Tanto você que está aqui conosco na reunião presencial, você que nos acompanha pela internet, ao vivo ou posteriormente assistindo a gravação, ore pelos seus. Eu vou fazer uma oração, mas você não precisa ficar ouvindo a minha, você pode fazer a sua, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas clame a intervenção de Deus em nome de Jesus. meu pai, nós oramos que a palavra comunicada produza efeito, que ela desperte o zelo, que ela desperte a paixão evangelística, que ela desperte a responsabilidade, a consciência de responsabilidade que devemos carregar de sendo parte dos primeiros que se converteram. Temos a responsabilidade de levar o evangelho aos demais. Pai, nós oramos que a mão do Senhor toque os nossos familiares. Sabemos que o Senhor deseja que todos se salvem. E nós oramos que à medida que nossos familiares ouçam a sua voz, não endureçam o coração. Nós oramos pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles, trazendo arrependimento, convicção de pecados, iluminando os olhos do entendimento. Nós oramos que toda a cegueira maligna caia por terra, que toda a dominação das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Pai, nós oramos que a mensagem do evangelho os alcance, que o chamado de Deus os alcance. Nós oramos por intervenção de Deus nas circunstâncias que muitas vezes acabam afetando sua visão, perspectiva, escolhas e vontade. Nós oramos que o Senhor de fato se mova de uma forma sobrenatural. Talvez alguns estão naquela condição de o profeta na sua casa já não tem honra. Pai, o Senhor também pode colocar outras pessoas no caminho deles. O que nós queremos é que sejam ganhos, é que sejam salvos, é que venham obedecer a Tua Palavra. E nesse momento nós oramos não apenas por esses familiares, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. não permita que nenhum de nós estacione, pare, esteja preso à inércia ou à indiferença, que em nós haja o incômodo de lutar por eles, de fazer tudo que estiver ao nosso alcance, como Paulo que dizia, eu faço de tudo para ver se por todos os modos consigo salvar alguns. Queremos ver a ação do Senhor em níveis mais profundos nas nossas casas, mas muito mais do que relacionamentos curados, muito mais do que uma dinâmica familiar ajustada, nós queremos ver salvação, queremos ver a mão do Senhor tocando-os e fazendo com que eles sejam não só nossos familiares, mas parte da Tua família. Gere desperto o zelo e o temor nos nossos corações para que possamos ser porta-vozes da verdade, embaixadores, comunicadores do Teu Evangelho nas nossas casas, instrumentos de Deus. Nós oramos por sabedoria, sabedoria do alto. O Senhor diz em Tiago no capítulo 1 que se algum de nós tem falta de sabedoria, deveríamos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Nós oramos, traz a liderança do Espírito Santo, traz o entendimento do alto, ajuda no Senhor a nos conduzir debaixo do amor de Cristo para que possamos tocar de forma eficaz e efetiva os nossos familiares. Nós clamamos por salvação para a nossa família, por salvação para os nossos familiares em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se você quiser, faça uma declaração de fé comigo, diga eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso? Glória a Jesus. Glória a Jesus.